O único que é digno, que Deus tem ser, a honra e a honra, a força e o poder. O único que é digno, que Deus tem ser, a honra e a honra, a honra e a honra, a honra e a honra, a honra e a honra. O único que é digno, que Deus tem ser, a honra e a honra, a honra e a honra, a honra e a honra, a honra e a honra. O único que é digno, que Deus tem ser, a honra e a honra, a honra e a honra e a honra, a honra e a honra e a honra. O único que é digno, que Deus tem ser, a honra e a honra e a honra, a honra e a honra e a honra. O único que é digno, que Deus tem ser, a honra e a honra e a honra e a honra, a honra e a honra e a honra e a honra. Amém. Amém.